Quantas duplas diferentes eu posso formar com essas quatro pessoas? Bom, esse é um exercício de combinação, onde eu tenho uma combinação de 4, 2 a 2. E como é que eu resolvo? Bom, a primeira pessoa pode ser escolhida de quatro maneiras, a segunda pessoa é de três maneiras, e como é alguma combinação, eu divido por 2 fatorial. Aqui vai ficar 12, 2 fatorial é 2, 12 dividido por 2, de seis maneiras diferentes. Bacana, né? Estatística básica que cai em qualquer concurso ou vestibular. Se liga só, aqui a gente tem cinco elementos, qual que é a moda? O cara que mais aparece, olha o 10 aqui, respondido. Média, esqueci o acento. Vamos somar, 20 mais 25 vai dar 45, 65, 100. Só que você tem que pegar e dividir pelo total de elementos. Então nós temos 5, 100 dividido por 5 vai dar 20. E a mediana? Tem que colocar em ordem crescente, se liga só. 10, 10 vai ser o terceiro termo, em ordem crescente, 20. Bacana, né? Tendo à disposição três cores, de quantas maneiras eu posso colorir essa bandeira, sem repetir cores adjacentes? Se liga só. A primeira, eu posso pintar qualquer uma das três cores. Um exemplo, eu pintei de azul. A segunda, eu posso pintar de vermelho ou preto. Ou seja, eu tenho duas possibilidades. Vamos supor que eu pintei de vermelho. E a terceira, eu posso pintar de azul ou preto. Também tenho duas possibilidades. Vou pintar aqui de azul. Bom, 3 vezes 2, vezes 2 vai dar 12 maneiras diferentes. Bacana, né?